E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com o nosso desafio Not Sober Invertido. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo e... Bora pro Biiiis! Estamos aqui de volta com a nossa doidinha, que tá toda enjoadinha, toda desconfortável, porque tá fazendo coisas, né, pela crise de meia-idade aqui, tá fazendo coisas que ela não tá muito confortável em fazer, não é mesmo? Mas enfim, vamos usar aqui, né, hoje a gente trabalha, tá? Ah, hoje a gente para um pouco com essa bagaceira, que daqui a pouquinho a gente vai sair pra trabalho. Que isso, gente? Alguém mijou no corredor? Olha esse mijo aqui, gente. Quem mijou no corredor, gente? Será que foi ela? Doida? Doidinha? Resolução de crise! A crise de meia-idade de Heloísa passou e ela está vivendo uma fase de resoluções, refletindo quem é e em que momento da vida está. Acabou? Acabou! Não tá mais aqui! Que doideira! Acabou, acabou... Acabou... Acabou do nada! Então a gente fez algumas coisinhas e ela percebeu que não era... Tá bom, quero curtir a vida, mas assim, já tá demais pegar a RAM, já foi. Olha, até passou a minha crise! Coisa doida, né? Até passou, foi rápido! Olha, olha, passou assim, uh, voando! Quando viu, quando eu vi que eu tinha que pegar a RAM pra ficar mais tranquila, eu já percebi que, ah, talvez eu esteja melhor na minha vida pacata mesmo, né? Cara, surreal, né? Surreal, nem acredito que acabou. Mas a gente vai continuar aqui sozinhas, tá? E seguindo nossa vida. Deixa eu até ver. Zara cresceu, não é mesmo? Vamos ver se Zara cresceu. Zara tá aqui. Vamos convidar a Zara? Não dá pra eu convidar exatamente agora, porque daqui a pouquinho eu vou pra... Ah, eu vou convidar sim. Deixa eu convidar a Zara pra casa. Convidar pro lote atual. Ela pensou, né? Agora tá até confiante. Ela pensou melhor sobre a crise da vida dela. Agora ela vai ter que pagar esse aluguel, então não tem nem como ela sair muito. Ela vai ter que continuar aqui. Então o Zara vai chegar logo e a gente vê o que vai ser. Se o Zara vai perdoar a gente, que a gente vai ter que conversar. Ter uma conversa séria com a nossa filha pra explicar por que que a gente deu alugue. Então meio que assim, agora eu estou dando o endereço pra Zara, né? Falando Zara. Aqui, ó. Oh, que saudade, minha filha. Que saudade. Conversa sobre o clima. Deixa eu conversar sobre outras coisas. Conversa fiada. Conhecer. Gente, eu vou ter que controlar ela rapidinho só pra eu ver quanto que ela vai nascer. Peraí. Ações controlar. Quanto que ela vai nascer, meu Deus. Quanto que ela vai crescer. Faltam três dias pra Zara virar adolescente. Isso é suficiente? Vamos ver se isso vai ser suficiente pra gente. Né? Acho que não. Ações não controlar mais. Tá. Faltam três dias pra ela virar adolescente. Hoje é sexta. Então sábado, domingo. Domingo ou segunda. Depende do que que ele tá contando aí. Como três dias, né? Mas ou domingo ou segunda ela vira adolescente. Então vamos ficar esperta aí. Vamos abraçar amorosamente. Dar beijo familiar. Vamos aconchegar nossa filha. Compartilhar segredo. Explicar o que aconteceu. Ponto de encontro com os amigos. Que isso? Que isso? Eu estava visitando alguns amigos e achei que... Que isso? Tá doido? E achei que uma visita surpresa seria legal. Vamos passar o tempo e nos divertir. Podemos comer, bater papo ou até fazer algumas reflexões. Tu veio me vigiar? Se eu não tô maltratando nossa filha? Veio ver se eu não tô doida? Eu, hein? Não pedi sua visita, não. Não pedi sua visita, não. Tava bem aqui. Será que ele estava? Se tá no meu dia, é melhor. Agradeço por me fazer sorrir. Que bonitinho. Mas será que ele estava com azar no momento que a gente chamou? Ele estava... Né? Porque a gente tem guarda compartilhada. Na verdade, a Ilúzia não tem mais a guarda. Praticamente, né? Porque ela não tá mais com a criança. Mas vamos conversar, né? Então, com essa desgrama aqui. Vamos ver, né? Ih! De outro me apareceu. Caraca, barraco! Vieram me trazer a força. Sabe aquela convenção que as pessoas falam? Não tem um termo certo pra isso. Quando... Isso a gente vê bastante em filme, né? Quando alguma pessoa daquele grupo de amigos ou da família, enfim... Tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa. Por exemplo, se tá com um problema com álcool, né? E aí, a família e os amigos se juntam pra fazer... Aí tem um termo pra isso. Fazer uma convenção. Sei lá. Tem um termo pra isso que eu esqueci o nome agora. Aí, elas se juntam. Comenta aí se você sabe do que eu tô falando. Aí, todo mundo se junta pra poder falar, né? Fazer tipo uma intervenção, sabe? Tipo, ai, você precisa de ajuda. A gente já encontrou uma clínica, uma coisa assim, pra te ajudar e tal. Faz tipo uma intervenção. Todo mundo vem junto pra isso. E parece que aqui, a criança veio. Ela chamou a criança. E aí, como eles passaram a saber o endereço dela por causa da criança, né? Porque ela chamou a criança, ela teve que dar o endereço. Agora que eles sabem o endereço, os dois vieram fazer uma intervenção nela pra ela parar de ser louca. Para de ser doida. Tão aqui, ó, pensando. Para de ser doida. E aí, estão aqui tentando conversar com ela. Vão vir aqui tentar conversar com ela pra ver, né? O que que dá pra fazer. Tentar entender o que que aconteceu. Se ela pode voltar pra casa. Enfim, né? Deixa eu falar, né? Com ele, né? Convidar pra entrar, né? Gente, vocês podem entrar, tá? Vocês podem entrar, gente. Fica à vontade. Ô, meu Deus. Mas vocês vão... Ai, a surpresa dela. A surpresa dela de ver que eles estão aqui. Gente, era pra eu fugir de vocês. O que vocês estão fazendo aqui? A minha intenção era fugir de vocês. Caminhar aqui em conjunto. Vem pra cá. Pronto. Entraram, pelo menos. O que que é que vocês querem, gente? Eu tô bem aqui. Deixa eu até conversar com a Dioca. Eu devo mais explicação a Dioca do que qualquer outra pessoa aqui, né? Então deixa eu conversar aqui. Passar tempo. Ah, começa a contar sobre as coisas que você fez, né? Discutir interesse. Começa a conversar. Contar tudo que você fez. Toda a sua experiência. De tudo que tá acontecendo com você, né? E que você tá bem assim, cara. Tá bem assim, tipo... A Zara tá crescido, ó. Tá de boa a Zara, cara. Ela tá tranquila, sabe? Vocês vão... Vão dar conta, sabe? Vocês vão dar conta. Ó, ela tá aqui eu contando tudo. Cara, você não acredita. Eu fui pros lugares. Eu fui pra um lugar que é todo rosa. Meu mundo. Meu mundo. Tudo, tudo, tudo. Eu dormi num caixão. Cara, coisas que eu jamais faria. Que isso? Que isso? Do nada. Para de ser louca. Você é uma doida irresponsável. O que você fez com a sua filha? Ah, então eu vou esfregar na cara. Você agora quer bancar o bom pai? Quer bancar o bom pai? Quer gritar comigo na frente da nossa filha? Quer bancar o bom pai? Vou insultar. Vou insultar. Eu, hein? Era só o que me faltou. O que que tu tá dizendo que tu tá com a sua filha, gente? Não tá nada. Tá doida? Ih, gente. Eu esqueci que a gente tem um expediente. Viu? Vocês tão me atrapalhando no expediente. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, inspirada. Incentivar-se. Será que eu consigo? Eu vou... Daqui a pouco eu vou pro meu trabalho, tá? Eu não vou perder tempo com vocês que estão me chamando de responsável por ter seguido minha vida, não, tá? Eu vou aqui, ó, tentar melhorar aqui. Não sei qual que iria... Aí, ó. Ficou, 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 ficou. Mas aí você tem que incentivar-se um tempão, né? Ficar se incentivando aí. Gosta de interpretação? Gosta. Que eu botei pra ela interpretar também, né? Gosta de interpretação. Tá ótimo. Pegou uma habilidade aí. Tá todo mundo aqui, gente, mas... Ela tá doida. Ela tá achando que isso é uma brincadeira. Ela é uma mulher adulta. O que que tá acontecendo? Agora eu vou ter até que ficar do seu lado, irmão. Gente, e a criança ouvindo. A criança absorvendo tudo isso. Quando virar adolescente, vai se rebelar toda. Vai se rebelar toda essa criança. Ó, admirar-se. Pratica discurso. Aí a gente vai inspirada. Tá tudo concluído aqui, ó. A intenção é a gente alcançar o nível 7 aqui. Tudo da nossa carreira. Pelo menos, né? Pelo menos. Vamos ver. Ela tá aqui, ó. De boa. Tá... O povo tá aqui. Cadê? Cadê eles? Eles vieram... Onde eles estão, gente? Ô, meu Deus. Onde eles... Cadê eles? Acabou? Eles foram embora? Nossa, nem vi. Foram embora na hora certa, então. Porque eu tenho que ir trabalhar. Minha filha vai ficar aí. Eles resolveram ir. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui. Ela tá doida. Deixa ela aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 minha filha. Vamos, vamos, vamos. Não podemos se atrasar, não. Vai, vai, vai. Vai trabalhar. Pronto. Tá indo trabalhar. Pior que essa criança tá aqui em casa. Será que se eu botar Just Go Away? Porque aí ela tá aqui em casa e ainda não tá passando o time certo. Se eu botar Just Go Away e ela vai embora, não vai, né? Não tá nem aparecendo Just Go Away. Tem que esperar. Essa bonita. Essa bonita tá aí. Pode ir embora. Aí, foi. Agora vai passar mais rápido o tempo. Show. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu tenho que botar Trabalhar Duro. Trabalhar Duro. Trabalhar Duro. Não é uma louca. Não é uma louca. Daqui a pouco vai ficar... Ai, até meu médico me ligando. Não, isso não é o médico, não. Isso é o babá, não é? O babá. Ai, gente, já não lembro mais. Mas tem até outras pessoas me ligando. Trabalhar Duro. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar no nível 7. Aí, ó. Coisas que eu consigo sem estar com aquela família, gente. Que louca. Que louca. Ó, não preciso nem... Ai, eu ia falar pra pegar mais leve. Já que ela já conseguiu. Mas não deu tempo. Ficou atordoada. De nevo mental, de esgotamento. Qualquer coisinha pra ela de trabalho, ela já fica esgotada, gente. Tá demais. Isso tá acontecendo com vocês também? Com sim de vocês? Qualquer coisinha já fica esgotada? Ih, gente. Calma lá. Ó. 1.401. Vida boa. Vida boa. Olha só. Agora ela vai ganhar 52 molhos a mais. Ganhando 104. Ela também recebeu o seguinte bônus. Suporte de panela. Suporte de panela. Suspensa. Suporte de panela de teto. Tá. Seu próximo turno de trabalho é sábado. É sábado às 12 horas. Ih, agora é outro horário, hein? Agora a gente só tem dois dias de folgas. Folgas. De folga. Ok. Ok. Pô, mas isso aqui vai demorar, hein? A gente tem três dias pra fazer esse negócio render. Tamo paqueradora. Meia noite. Estamos na cidade grande. Vamos só tomar um banhinho. Ó. Se bem que ela não precisa de um banhinho. Precisa só comer uma coisinha aqui rápida. Pega, come uma coisinha rápida. Deixa eu trocar aqui o caixão, gente. Deixa eu excluir esse caixão daqui. E voltar com a nossa cama. Não é mesmo? Vender. Aí é bom que a gente já vê aqui. O que que foi que a gente ganhou? Ganhou isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nossa. Que demais, hein? Que demais. Ih, ó. Não tá dando pra botar. Não tá dando pra botar a nossa cama. Deixa eu ativar o move object. BB ponto. Move object. Pronto. E se eu botar assim? É. Eu acho que assim é melhor que assim. Porque aí, se a gente quiser trazer alguém. Pelo menos a pessoa consegue passar. Vou excluir esses negócios aqui também. Porque não vamos ter gato. Não vamos ter bicho. Tá? Ó. Vou até tirar isso daqui também. Aí a gente tem mais espaço pra passar. E consegue utilizar os dois lados. Correto? É isso. Deixa eu ajeitar aqui a toalha. Não. Tapete. Centralizar um pouco. Pronto. 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 Será que a gente chama alguém pra casa hoje? Aproveitando que ela tá paqueradora. Pela promoção do trabalho e tudo. Será que a gente chama? Faz essa linha? Ó. Tá comendo. Tá bom. Bora. Bora. Bora lá pra balada. Deixa a comida aí. Deixa a comida aí. Já comeu o suficiente. Cara. Aqui. A gente só tem. Esse karaokê bar. Ou esse daqui. Mas é que vizinhança adolescente. Ambiente agradável. Local de festas. Isso aqui é bom pra azara quando tiver adolescente. E isso aqui é um... É um parque. Os induchestas. Local de festas. Vou dar uma olhada. Vai que tem alguma coisa que a pessoa botou parque. Só pra ter alguma coisa. Sabe? Mas não é muito parque. Vamos ver o que que a gente tem. Ok. Chegamos aqui. Deixa eu ver. O que que tem aqui? Ah. Moleque. Você tá com essa roupa. Pelo amor de Deus. Troca essa roupa. Deixa eu ver. Troca de roupa. Bota essa. Bota essa que é a sua roupa de festa. O que que tem por aqui? Ah. Ah. Tá. Não tem ninguém, gente. Ai. É porque botou parque, né? Como botou parque, não tem gente aparecendo pra... Pra, por exemplo, vir trabalhar nesse salão. Enfim. Aí, aqui é um bar. Não vai vir, gente, trabalhar. Eu posso eu mesma contratar funcionário. Mas eu não vou contratar funcionário, né? Pô, legal. Interessante. Mas como a pessoa botou... Ai, que lindo. Pera aí. Ai, ai. O cachorro voltou do banho. Vocês vão ouvir umas patinhas. Tá? É isso. Vamos voltar pra nossa vida. Enfim. Cara, que legal esse espaço aqui. Mas é isso, né? Eu não deixo mudar. Enfim. Então eu vou ter que ir pra outro lugar. Porque aqui não vai aparecer ninguém. Num parque a essa hora. Poxa, que pena. Olha que lindo. Tudo por quê? Porque eles não botam a possibilidade de hotel, né? De Sims. Mas enfim, vou ter que ir pra aquele bão lá mesmo. Pô, você tem isso de opção aqui? Poxa, a gente veio pra Samy e Juno. Pra badalar, carai. Pra badalar. Cara, tem esse lugar aqui que eu não tinha percebido. Eu só fiquei focada nesses dois. Eu não percebi que tem esse aqui. E aí, aqui, ó. Olha o ambiente. Meu Deus. Gente. Gente. Estamos no topo do prédio. Olha aí. Eu fico chocada com esse povo fazendo as construções. Vocês não ficam, não? Eu fico. Aí, aqui embaixo, ó. A gente tem a baladinha. Tem um rolê acontecendo aqui embaixo, né? O que mais que tem? Tem um barzinho. Show. Aí, aqui em cima. Um local pra ficar e tal. Mas, acho que é só isso, né? Ah, não. Tem mais. Tem mais. Isso aqui. Gente. Tem um cofre aqui. Que loucura. Não tem nada aqui. Mas, ok. É... Tem um outro barzinho aqui em cima. Meu Deus. Pra dormir? Que boate é essa, gente? Que vocês estavam trazendo? Que tipo de boate é essa? Fiquei um pouco confusa. Gente. Fiquei confusa. Por onde que sobe por aqui? Deixa eu clicar pra vir pra cá pra ver se ela... Se ela vem. Não vem. Não tem como subir, não. É pra simular que no próximo andar é um apartamento? Não sei. Só sei que estamos aqui. Vem pra cá pra dançar. Nossa, que loucura, ó. Você passa por aqui e depois você desce. Você sobe pra... Depois você desce. Que doideira. Ok. Mas, estamos chegando aqui. Nossa. Que bom que a galera daqui, ó. Tem uns looks muito bons. Nossa. Tá arrasando. Tá arrasando. E ó quem tá aqui. A subcelebridade de novo. De novo. Nossa. Vamos até tentar falar. Tentar fazer a apresentação. Vamos ver, né. Vai que de repente, depois disso tudo, ela ainda fica com uma subcelebridade. Nossa, minha filha. Mas sem gritar assim. Nem doida. Inclusive, gente. Se você vira membro aqui do canal. Você consegue ter esse ícone aí. Esse de fama aqui do The Sims. Você também consegue ter ele aí do lado do seu nome. Quando você vira membro aqui do canal, tá? E você vai subindo. Como se fosse o rol da fama de The Sims também. Quanto mais tempo, né. Você fica aqui com a gente. Pedir pra tirar foto. Deixa eu pedir pra tirar foto. Pedir abraço. Para de dançar pra fazer o rolê, minha filha. Para de fazer. Nossa. Mas tem uma galerinha aqui meio... Meio blé, né. Só a subcelebridade mesmo que ainda parece mais interessante. Nossa, tem uma galera aqui, ó. Nossa, que legal. A galera aqui nesse canto botaram coisa de dança. Aí podem dançar aqui e fica parecendo que é, sei lá. Que tipo, não é só na frente ali do DJ que dança, sabe? Aí as pessoas conseguem ficar espalhadas dançando. Aí uma boa ideia pra se você for fazer uma boate e tal. Cara, faz uma boate e bota essas coisinhas de dança mais espalhado. Pra pessoa não ficar só dançando na frente do DJ, sabe? Tipo, quem tá no canto da boate também vai tá dançando, entendeu? Achei legal. A gente conseguiu fazer a apresentação ou não? E essa não é aquela mulher? Não é. É outra, mas bonita também. Deixa eu me apresentar. Fazer uma apresentação amigável aqui. E com ele, cara. Com ele não tá rolando? Ele não aceitou não tirar foto com a gente? Deixa eu ver. Meu Deus, ela foi sentar lá pra fazer a apresentação, minha filha. Faz a apresentação, faz um favor. Se apresenta. Tá. Não tá querendo. Ah, fez aqui. Pedi selfie. Nossa, se eu não lançasse um beijão. Ai. Ai, pede um abraço. Do nada, sabe? Do nada lança um beijão. Cara, e esse ganso? Eu não sei o que esse ganso faz. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver se ele vai aceitar. É a única opção romântica que eu tenho graças ao mod. Né? Vamos ver se... Não! Levou... Levou um fora feio! Feio! Bem feito. Bem feito também, né? Fosse chegando assim, pô. Sem respeito com a pessoa. Vamos fazer uma apresentação respeitosa aqui com a Davina. Depois de sermos de respeitosa com o Jaspe. Que agora que o Jaspe não vai querer fazer uma amizade com a gente mesmo. Agora que não vai querer mesmo alguma coisa aqui com a gente. Gente, mas tá mais difícil fazer a apresentação com a Davina. Não estou conseguindo. Enfim, vamos pra casa então. Porque... Até porque... Amanhã eu trabalho é meio dia. Vai pra casa, corre! Minha filha, me perdi aqui no personagem. Vem aqui, volta pra casa. Vamos lá. Chegamos aqui, meu Deus, mulher. Vá dormir, vai dormir, vai dormir. Corre pra dormir. Ainda tem que fazer os negócios lá. Que horas? É meio dia. Ih, minha filha, não vai dormir tanto não também. Você tem que preparar alguma coisa. Prepara uma refeição gourmet. E depois, biscoitinho de almôndega. E preparar a salada caprese. Vai, minha filha, vai! Acorda, já acorda. Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Vai, que você precisa de promoção, minha filha! Até meio dia! Faz essa desgrama, minha filha! Faz! Faz! Se move! Mexe! 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 Vai! Vai! Vai, forno! Vai, forno! Foi! Foi! Tá bom! Lá em qualquer lugar. Minha filha, tinha uma mesa ali, minha filha! Pra que tão longe? Vai! Vai, 25% feito! Até meio dia! Vai! Vai, tem que fazer mais alguma coisa. É, prepara uma outra refeição gourmet aqui, ó. Pasta! Vai, faz uma porção única da pasta. Vai, vai, vai! Vai, você consegue. Você consegue. Foi, foi. Não, não vai comer agora. Não vai comer. Quem disse que é hora de comer? Vou botar até nesse canto aqui pra dar tempo, dar espaço aqui pra você fazer suas coisas. Vai, minha filha. Agora é a última. A última antes de meio dia, hein? Vai dar 10 horas, hein? Vai dar 10 horas. Vai dar 10 horas. E você vai conseguir fazer. Vamos que vamos. Confio em você. Bora, Heloise. É, Heloise. Vai, bota no prato e foi! Concluído! Concluído, Heloise. Agora que eu continuo comendo isso aqui. Come a salada. Bem-vindo à vizinhança? Agora, gente? Isso lá é hora de me dar bem-vindo à vizinhança, gente? Não. Já tô aqui até há 5 dias, gente. É porque eu nunca paro em casa, né? Aí eu entendo vocês. Aí realmente fica difícil, né? Me encontrar em casa tá difícil hoje em dia. Cara, melhor eu tentar e trabalhar com o coisa melhor, né? Vem aqui, vem aqui. Incentivar. Se para de comer, já tá bom. Comida já tá boa. Já comeu o suficiente. Vai. Tenta se incentivar pra pelo menos você ir com uma ação boa. Mesmo estando atordoada. Vamos ver se consegue. Ó, expediente começa em 1 ano. Me incentiva, mulher. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Também, né? Com energia baixa. Tenta dormir tão rápido. Rápido. Dorme, 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 dorme. Pra pelo menos ficar no verde. Hum, já era. Já era, minha filha. Confiante, confiante, confiante. Cor do confiante. Bora. Caralho, Heloise. Caralho. Que que foi isso? Em tempo recorde, Heloise. Em tempo recorde. Vou colocar trabalhador. Aí ela vai ficar mal. Mas você vai. Vai bem. Ó. Ó. Vamos sair chegando aqui. Ih, relaxa. Exausta. Nervo mental. Relaxa. Relaxa. Vai dar tudo certo. Confia. Voltou só? Já foi? Gente, mas voltou antes do tempo. Não voltou não, gente? Cinco horas certinha. Porque foi muito rápido. Deixa eu botar. Para com essa intervenção, gente. Eu estou bem. Que desgrama. Tô bem. Não preciso de vocês. Minha família fazendo intervenção, cara. Família não. Família não. Porque essa daqui não dá pra ser considerada uma da família. Da família da Zara. Não é da minha família mais. Tá? Não é da minha família mais. Inclusive, a Zara tá de boa aqui. Né, Zara? Tô. Mas você tava na cama, minha filha. Você estava na cama bonita. É isso. Então é isso, né, galera? Então é isso. Vai dormir. Aí. Tô entrando na nossa... Tô limpando nossas coisas. Tô tentando nos ajudar. Aí. Entrou. Gente, eu não deixava ir pra ninguém, não. Eles estão real fazendo uma intervenção aqui, familiar. Pra que eu volte pra casa. Pra que eu volte a cuidar da minha filha. Gente, eu estou bem. Eu vou expulsar vocês daqui. Se vocês ficarem nessa, hein. Vou expulsar, hein. Sem dó nem piedade. Ah, festival romântico. Não quero saber de festival romântico, não. Obrigada. O que que é isso? Galera, vocês estão... O que que tá acontecendo? Vocês estão... Vocês estão tentando me irritar, é? Vocês estão pegando... Pegando água da minha geladeira e botando aqui? É isso? Essa é a intenção de vocês? Tentando me irritar? Enchendo minha mesa aqui de... De copo? Tentando fazer eu voltar dessa forma, gente? Não é dessa forma. Que vocês vão fazer eu voltar a outra. O outro vai pegar de novo. Ali. Vai pegar. Vai pegar de novo. Gente, mas vocês estão querendo... Olha. Olha a ideia deles. Olha que ideia de jirico. Tentar me fazer eu voltar dessa forma. Eu vou sair e vou brigar com eles. Eu vou acordar. E eu vou sair, ó. Quebrando tudo. Ainda tô... Que isso? Olha. Daqui estão... Não tá dando pra ver que tá rolando... Opa. Tá rolando um negócio ali. Um trelele ali, ó. Bacana, hein? Gente. Esses aqui voaram. Vocês viram que esses do meio ali, ó. Que tão se beijando voaram? Ih, gente. O que que eu tô fazendo aqui, cara? O que que eu tô fazendo aqui? Eu vou brigar com esses dois aí. Vou lá pra baixo. Não sei nem o que que eu tô fazendo aqui em cima. Deixa eu... Deixa eu dar um pontapé neles e tchau. Cadê? Maldosa. Discutir. Mandar... Mandar a Diamond limpar. E a mesma coisa pra outra. Vem aqui, ó. Maldosa. Mandar embora. Vamos lá. O que que vocês tão fazendo aqui? Eu não vou embora. Essa é a minha nova vida. Essa é a minha nova vida. E eu gosto dela. Saiam daqui. E eu vou lá embaixo. Descer até o chão. Beber uns goró. E pegar geral. Vocês façam-me em favor. Que amanhã eu trabalho que horas? Meio dia. Então eu tenho pouco tempo. Tchau. Tchau. Deixa eu mandar o outro embora também. Mais escolhas. Maldosa. Mandar embora. Olha como a galera tá, cara. A gente vai ter que ir pra lá, véi. Ó. Olha aqui. Olha como o povo tá romântico. Olha como tá. Olha como o rolê tá. Tem gente gata aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Como podemos perder isso aqui? E é o outro romântico ali, gente. A gente precisa vir pra cá. Nossa, que gatinho. Também quero. Também quero. Galera. Também quero. Então no próximo episódio vocês vão ver a gente descendo ali e curtindo esse festival romântico, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like. Vem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. E pra provar que você assistiu até o final, comenta aí embaixo. Copo de água. Que eu dou um coração no seu comentário. Fico sabendo, né? Que você assistiu até o final, né? Então é isso. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz clima fofoca. E espalha esse vídeo pra gerar. E me segue em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau. 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 O que é isso?